Abertura 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 E o sol lavou, tem que sair de Deus terá coroa Passar a roupa sem doação As alunas, a santadinha é boa Chega as asas da alunciação O Senhor me dá o seu perigo Bate com o Senhor e o Senhor Tem o coração o mais querido Mas aquela glória há de ter Quando a brilha, as cores já venecem Quando o céu começam a brilhar Quando as riqueiras na perna restem O abrigo, o crente vai orar Mas é a voz e a voz e a voz fria Foi escrito sem tribulação Que nos tomam a vida peludia Se ouviram na escuridão Se confia Tua inteiramente Na imensa graça do Senhor Se perdi o nosso desalento Se confia com o seu santo amor Aleluia, seja a divisa O herói todo o vencedor Que nos tomam a vida peludia Que nos tomam a vida peludia A vencer, aquele que lua Aquele glória a Deus Que faça por prova e não nega o seu Deus Que Deus tem preparado É algo grande para todos nós Amém? Vamos ficar de pé Nós vamos orar Receber o servo de Deus Que vai manifestar a palavra Nesta noite Feche seus olhos Vamos orar Preste bem a atenção na palavra Que Deus tem uma palavra Para nós nesta noite Glória a Deus O importante é que está aqui O Pai, o Filho e o Espírito Santo Quem tem confiado no Senhor Jesus Pode glorificar o seu nome Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glorioso Deus Eterno Soberano Maravilhoso Pai de todo o poder De toda a honra De toda a glória Senhor, nós estamos aqui no teu nome Confiando no teu poder Na tua graça E na tua misericórdia Senhor poderoso Senhor de Dória Fala conosco Trabalha dos teus céus Transmite a tua palavra Para os nossos corações Nesta noite Que arde do nosso coração Ao Pai A aceitação Da tua palavra A graça do Pai Prepara o nosso coração Nesta hora Prepara os nossos ouvidos Espirituais Para ouvir a tua palavra Senhor Oh Espírito Da glória De Deus Aleluia Toma a liberdade Meu Deus Na palavra De cada um de nós Aleluia Precisamos ouvir O Senhor Nesta noite Oh Espírito Santo de Deus Parceiro No meio Do teu povo Realizando Meu Deus Aleluia A tua obra O teu querer Meu Pai Porque todos nós Lemos aqui Nesta noite Para glorificar O nome do Senhor E receber O seu bem Reservado Para cada um de nós Nesta noite Nos prepara Senhor Para ouvir a tua palavra Em nome do Senhor Jesus Vamos lá Você deu certo Deu dois Picanhas Foi pego E comete algo Que foi surpreendedor Acabou com o carro Amém Mas graças a Deus Não houve morte Não houve morte Eu creio Que foi até um Livramento de Deus Eu creio Que foi uma providência De Deus Eu creio Que foi uma providência Gloriosa e santa Do Senhor Que pus Pus por objetivo É o nome do Senhor Que está sendo glorificado Glória a Deus É o nome do Senhor Que está sendo glorificado Amém E Aguardamos também Aleluia O nosso querido irmão Que até o momento Não deu por notícia Eu gostaria que você Aprecie a sua vida No livro do profeta Zacarias Por favor Nós vamos orar Pelo nosso irmão Na seta Por sua esposa Todos Vem glórias a Deus Glória a Deus Santo É o nome do Senhor Bendito É a glória Eterna do Senhor Quero agradecer Ao Senhor Pela vida De cada irmão Pela vida De cada querido Convidado Amanhã Estaremos Juntamente Com o pastor Tavares Ali na Na cena Ou seja Na quadra Do colégio Municipal Uma grande honra Estar o Senhor Realizando Também Através Desta oportunidade Amém Meus amados Quem pode dizer Glória a Deus Glória a Deus Livro do profeta Zacarias Capítulo De número 13 Quero dizer Eu te mostro Que o profeta Zacarias Tem o significado De Deus Lembra Amém Glória a Deus Deus lembra Deus não está Esquecido De ninguém Ninguém está Desapercebido Diante do Senhor O Senhor Nosso Deus Que é santo Fiel e verdadeiro Se faz presente Neste lugar Para falar Conosco Se faz presente Neste lugar Para nos abençoar Glória a Deus Se faz presente Neste lugar Para nos conceber A grande vitória Quem está alegre Que está comendo Glória ao Pai Glória ao Pai Quem achou o texto Diga Glória ao Filho Glória ao Filho Quem já está de bem Preparado para ouvir a palavra Diga Glória a Deus Glória a Deus Vamos ver o versículo De número 9 Amém Que assim está escrito Farei passar A terceira parte Pelo fogo Diga comigo Pelo fogo E a purificarei E a purificarei Como se purifica A prata E a provarei Como se prova O outro Ela invocará O meu nome E eu a ouvirei Direi É meu povo E ela que há O Senhor É o meu Deus Feche os meus olhos Por favor Aleluia Amado e Santíssimo Deus Eterno Soberano E o Irmã E ligado Pai Que estás nos céus Levanta a Tua mão Com alegria Levanta a Tua mão Com o gozo Levanta a Tua mão Com o poder E ao chão E comece a dizer Como glória 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 Amado e Santíssimo Eterno E sobre o meu Deus Eis aí a Tua palavra Senhor Eis aí O Senhor O Senhor quer mais Me intimidar O que eu te roubo Eu sinto sofrido O Senhor te ama muito Mas quer que você me falasse O Senhor tem mais Na posição Que é alto Mas elas são mais Intimidade Parabéns Parabéns O Senhor te ama muito E tem vista O Senhor tem que arreglar Mas o Senhor tem que arreglar Mas Ele tem que arreglar Obrigado Pai Porque a Tia honra A Tia glória A Tia glória A Tia glória A Tia glória O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor da glória É para receber O Senhor alto O Senhor está aqui Pai adorado É para ser abençoado Pelo Senhor Abençoa os Teus irmãos Que não puderam aqui estar Mas nos ajude Também no culto Já não me amai Em nome do Senhor Jesus Cristo De Mozaé E toda a igreja Que liga na América Amém Acêntem-se por favor Adorando e glorificando A nossa Aplausos 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 Quem tem que dizer Este texto sagrado Nos mostra Qual foi E qual é a condição Dos pastores Dos profetas E dos sacerdotes Um pouco tempo Antes De aproximarmos O tempo glorioso Que foi o tempo de Cristo O povo de Jerusalém Que era mais precisamente O povo judeu Andavam velhas ferrantes Andavam velhas Aleluias Ora sim Servindo a Deus Ora não Aleluias Servindo As suas próprias vontades Os seus ídolos Ora sim Dando graças a Deus Viu o momento De desassossego Viu o momento De perturbação Viu o momento De perseguição Aí eles Corriam para o altar Aí eles Corriam para o sacerdote Aí então Aleluias Eles corriam Para os montes E assim Aleluias O nosso Deus Contemplando tudo Vendo uma grande Infidelidade Nos seus corações E assim O nosso Deus Vendo tudo Vendo também Por sua vez Uma grande negatividade Por parte daqueles Aleluias Que queriam Deus 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 Deus Que queriam 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 Deus Obrigado.